A Prefeitura de Marabá desembolsou ano passado a mais de 700 mil só com montagem da árvore de Natal na entrada da Marabá Pioneira e com a instalação de iluminação natalina em outros pontos da cidade. A informação foi divulgada no Diário Oficial dos Municípios. A árvore de Natal tem 30 metros de altura e 10,52 metros de diâmetro. Ano passado, a mangueira de LED tinha mais de 4 mil metros que entrelaçavam uma árvore. Aqui com essa iluminação que sempre gera muita visibilidade para a entrada da Marabá Pioneira. Geralmente são em torno de 170 mil lâmpadas de LED. Um número grande para proporcionar uma beleza visual ainda mais charmosa para a Marabela. E a gente também aguarda nessa expectativa, junto com a população de como será. Mais um trecho das iluminações natalinas deste ano. O monumento natalino se tornou um dos mais apreciados pela população na cidade para os registros fotográficos. Os espaços públicos ganham luzes e iluminação colorida, que vai despertando as emoções dos marabaenses, mas também de quem cruza a cidade pela rodovia transamazônica, para uma das datas mais fraternas do ano. Geralmente, o brilho da decoração natalina é instalado pelo Serviço de Saneamento Ambiental. Geralmente, o brilho da decoração natalina é instalado pelo Serviço de Saneamento Ambiental.